O infarto do miocárdio é uma situação onde o músculo do coração deixa de receber oxigênio. Isso acontece quando a gente tem uma interrupção, uma obstrução na artéria coronária e o sangue deixa de correr por ela. E aí você tem uma privação, ou seja, uma ausência de oxigênio chegando no músculo do coração. Quando essa obstrução é total e interrompe permanentemente o fluxo de sangue, o músculo do coração então morre. Isso é o que a gente chama de infarto do miocárdio. Isso acontece normalmente com a pessoa sentindo uma dor no peito. O aviso é uma dor no peito forte. Normalmente ela é como se fosse um peso oprimindo o peito da pessoa. Pode correr para o lado esquerdo do corpo, para o braço. Às vezes corre para o queixo. Às vezes corre também para a região do estômago. E pode vir associado com suor, com sudorese. Às vezes com enjoo. E normalmente é uma dor muito forte. A pessoa tem uma sensação de, às vezes, até de morte quando tem essa dor. O mais importante na situação como essa é levar imediatamente a pessoa para um hospital para ser avaliada em caráter de urgência. Chegando no pronto-socorro, o médico normalmente quando a pessoa queixa de uma dor no peito muito forte que começou subitamente, alguns minutos ou poucas horas, com todos aqueles sintomas que a gente já falou do enjoo, da soor, normalmente o médico no pronto-socorro pede exames de sangue e faz um eletro. O eletrocardiograma, ele ajuda a gente a saber, já no mesmo instante em que a gente faz o eletro, ele já ajuda a gente a saber se está tendo um infarto ou não. . . . Legenda Adriana Zanotto